No norte do estado, uma grande operação da Polícia Civil, grande mesmo, prendeu uma quadrilha especializada em carga. Aliás, esta operação da Polícia Civil não prendeu a quadrilha, ela desbaratou uma firma, uma empresa, uma empresa voltada ao crime de assalto a caminhões transportadoras, etc. Esses caminhões de transporte de carga aí, é uma empresa, porque isso aí devia ter presidente, gerente, diretor, devia ter chefe, sabe? Uma empresa, tanto que envolveu São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Para vocês terem uma ideia, veja ali. Olá, muito boa tarde para você, boa tarde a todos. Todos os envolvidos estão sendo levados para a sede da DEIC, em São José, na Grande Florianópolis. Essa operação iniciou ainda de madrugada e reuniu centenas de policiais. Quem vai passar mais detalhes para a gente é o delegado Luiz Felipe Fuentes, que comanda a DEIC. Boa tarde, delegado. Uma investigação que apura o desvio de cargas, principalmente em rodovias aqui da região norte. Boa tarde. Uma investigação da divisão de furto e roubo de cargas da DEIC, onde o titular é o delegado Osney. Ele, nesse momento, está em São Paulo, com uma equipe da DEIC fazendo diligências lá. Aqui em Santa Catarina foram feitas diligências hoje, em virtude de mandados de prisão e de busca, em sete cidades aqui da região norte. Também tivemos equipes em quatro cidades do estado de São Paulo, incluindo a capital, e em quatro cidades do estado do Paraná, incluindo a capital. Além de uma cidade do oeste do Rio Grande do Sul, onde as diligências foram realizadas pela equipe da DEIC de São Miguel do Oeste. Em números atualizados, são quantos presos? Nós temos até agora 16 presos, faltam várias equipes ainda concluírem as diligências. Temos uma série de objetos apreendidos, computadores, celulares, veículos, valores em espécie, uma grande quantidade de documentação, boletins de ocorrência, que serão investigados se aqueles fatos realmente ocorreram, registrados em São Paulo, em Santa Catarina. Uma série de outras informações aí, que pelo que foi visto já nessas buscas, estão corroborando aquilo que a investigação apontava. Uma investigação que já teve desdobramentos em outras épocas, alguns anos atrás já ocorreram prisões desse tipo, se leva àquele que é uma quadrilha especializada nesse tipo de crime? É uma quadrilha especializada, onde cada indivíduo exerce uma função específica. São pessoas de diversas características, temos empresários, comerciantes, motoristas de caminhão, pessoas aí que emprestaram as contas bancárias para esse dinheiro transitar. Uma série de indivíduos aí envolvidos nesses crimes. Ótimo, delegado. Obrigado pelas informações para a tribuna do povo. Nilson, a gente segue acompanhando essa situação e novos detalhes a gente traz durante a nossa programação.